Fala que eu já não tô mais dividido Só tomei o que de saco cheio E ter que fingir que a gente não passa de amigos Fala que ela tá no lugar errado Que eu já fui 100% maluco Mas hoje eu sou um maluco tão apaixonado Fala que eu ando morrendo de frio Fui sentir o calor do seu corpo E agora tô louco tentando aquecer no vazio Já que nós somos amigos Já que ela te dá ouvidos Quando ela vir Pergunta por mim Fala que eu já congelei a gente Somos dois inversos diferentes Deixa ela contente, quente, com ele do lado E é congelado, gelado, gelado Fala que eu já congelei a gente Somos dois infernos diferentes Deixa ela contente, quente, com ele do lado E é congelado, gelado, gelado Fala que eu já não tô mais dividido Só tomei o que de saco cheio E ter que fingir que a gente não passa de amigos Fala que ela tá no lugar errado Que eu já fui 100% maluco Mas hoje eu sou um maluco tão apaixonado Fala que eu ando morrendo de frio Vou sentir o calor do seu corpo E agora tô louco tentando aquecer no vazio Já que nós somos amigos Já que ela te dá ouvidos Quando ela vir Pergunta por mim Fala que eu já congelei a gente Somos dois inversos diferentes Deixa ela contente, quente, com ele do lado E eu congelado, gelado, gelado Fala que eu já congelei a gente Somos dois infernos diferentes E eu congelado, gelado, gelado E eu congelando, gelado, gelado Música Música Tchau, tchau.